Você é meu caminho, meu vinho, meu vício, meu vício, estava você, meu próximo menino, meu seguro, meu puro, porto seguro, onde eu voltei, meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe, visão do espaço sideral, onde o que eu sou se afoga, meu fumo e minha ioga, você é minha droga, paixão e carval, meu zen, meu berente, meu amor, meu zen, meu berente, meu amor, você é meu caminho, meu vinho, meu vício, desde o início, estava você, meu bálsamo benigno, meu signo, meu puro, porto seguro, onde eu voltei, meu mar e minha mãe, meu medo e meu champanhe, visão do espaço sideral, onde o que eu sou se afoga, meu fumo e minha ioga, você é minha droga, paixão e carval, meu zen, meu bem, meu amor, meu zen, meu bem, meu amor, meu zen, meu bem, meu amor, meu bem, meu amor,